O meu nome é João Filho, tinha caído duas medalhas, uma de matemática e uma de 50 metros na corrida, aqui mesmo no Maracanãzinho, no Célio de Palmos, e estou indo a caminho da minha terceira medalha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É preciso falar a vontade 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 É preciso falar a vontade